Você precisa descobrir como é feito, é uma verdadeira tentação. Receita super prática que eu tenho certeza que você vai amar. Nós vamos começar adicionando uma caixa de leite condensado em um recipiente, uma colher de sopa bem generosa de manteiga ou margarina derretida. Vamos acrescentar também 50 gramas de coco ralado. Misture tudo muito bem. Gente, o mais bacana dessa receita é que você não precisa ficar perdendo tempo cortando o bolo e recheando. Ele já sai recheado do forno e fica super fofinho e cremoso. Com certeza vale muito a pena fazer. Agora vamos despejar tudo em uma forma untada com bastante manteiga e farinha de trigo. Temos que untar bem para não correr o risco do nosso bolo grudar no fundo da forma. Depois é só despejar tudo. Reserve essa forma e em um recipiente vamos adicionar dois ovos inteiros, meia xícara de açúcar. E vamos misturar tudo muito bem. Gente, depois que eu aprendi a fazer bolo dessa forma, eu nunca mais quis fazer de outra maneira. Então fique até o final desse vídeo que você vai amar o resultado, eu garanto. Depois que misturamos, vamos adicionar quatro colheres de sopa de achocolatado ou cacau. Aqui no meu caso eu usei duas de cada. Vamos acrescentar junto meia xícara de leite e meia xícara de óleo. Agora é só misturar até diluir por completo esses ingredientes. Gente, não tem problema se ficar alguns gruminhos de chocolate. Feito isso, vamos peneirar uma xícara e um quarto de farinha de trigo. Essa farinha é tradicional e sem fermento. Se mesmo assim a sua massa ficar um pouco mais grossa que a minha, é só acrescentar mais um pouco de leite e acertar o ponto. Nessa consistência aqui está perfeita. Feito isso, vamos adicionar uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Vamos misturar com movimentos leves apenas para incorporar esse fermento na massa. Olha como nossa massa ficou bem leve, gente! Agora é só despejarmos toda a massa na forma com o nosso beijinho. Aproveitando, quero mandar um grande abraço para a nossa seguidora Jéssica Antônio, de União Piauí. Jéssica, um grande abraço para você e toda a sua família, minha querida! Vamos levar ao forno pré-aquecido em 180 graus por 60 minutos. E olha como ficou o nosso bolo, gente! Eu vou finalizar colocando um pouco de coco ralado por cima, mas fica a seu critério. Um bolo super fofinho com recheio cremoso que é feita de uma forma super prática. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo!